Bom dia pessoal, aqui é o Poison Prontinho com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês. Hoje gente, nós vamos falar sobre a mini estaquia da acerola vermelha. Elas estão todas enraizadas e é bem mais fácil você conseguir enraizar essas estaquias. Todo dia nós estamos aqui, gente, pra quem é novato aí, trazendo aqui esse conteúdo aí sobre a estaquia. Essa é uma série do nosso canal, em breve vai vir outra série que é a série da Alporquia. Quando tiver estaque pra nós estivermos mostrando, nós vamos estar mostrando a vocês. E você que está chegando agora no canal aí, se inscreve aí, ativa aí as notificações. O sininho aí, ó, pra você estar recebendo aí as notificações e compartilha com as tuas amizades. Então, bora lá, gente. Como nós estamos vendo aqui, ó, minis estaquias todas enraizadas. Como vocês estão vendo, essas estaquias foram tiradas agora há pouco. Elas estão verdinhas, verdinhas, ó. Ó, que maravilha, hein. Já produz, ó, que coisa linda, uma muda dessa aqui já produz. Sério mesmo, já produz. Por que já produz? Porque é de uma árvore frutífera adulta. Foi um crone que eu produzi, esse crone. E como nós estamos vendo aqui, ó, todas enraizadas com sucesso. O procedimento é bem simples, gente. Nós estamos sempre aí, trazendo pra vocês aí, como é que nós estamos enraizando. Pra você poder estar enraizando aí na sua casa. Em vez de você estar comprando, é, numa floricultura, ou até mesmo numa casa de jardinagem. Ou até outros cantos aí, bem mais caro. Até no mercado livre, outros cantos aí, muito mais caro. Então, você fazendo esse procedimento aí, qualquer árvore que você quiser, tem uma muda. Você vai ter e não vai gastar dinheiro. Tudo que você só vai precisar é desse menino aqui. Que é o hormônio ácido endobutílico. É um hormônio, é, forçado. Ele força mesmo, qualquer galho verde, a germinar, de todo jeito. Na tora mesmo. E você pode estar, é, encontrando aí, em qualquer dessas casas aí. No centro da sua cidade, você vai estar encontrando aí. Mas, poisson, é, aqui onde eu moro, já tentei procurar essa estaca aí. É, esse hormônio. E não consegui, não tem. Seu que, o que é que eu faço? Gente, existe outros hormônios também. Que também é bastante bom. E vai também, é, ajudar muito aí, vocês aí. Vocês podem estar utilizando. Não é só isso aqui que faz germinar, não, gente. Tem outros que você também pode estar germinando. E, é muito simples. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um galho. Eu tô com um galho aqui, ó. É, báceum. E, ao mesmo tempo, lenhoso. E vocês vão fazer o que? Vocês vão deixar aqui, ó, gente. Ó, durante três minutos. Não pode passar de três minutos, por quê? Porque se passar de três minutos, gente. Vai ocorrer que ela pode estar que apodrecer. Quando você for botar na areia. Então, você vai deixar três minutos. Se você quiser fazer mais de um estaca, você bota uma colher de sopa da pequena, é, rasa, em meio copo de água. Mexe. E você pode botar várias estacas. Aí você deixa por meia hora. Depois você botar aí assim. Depois de três minutos, você vai estar podendo pegar essa estaca aqui, ó. E já enfiar na areia, areia lavada. Você vai, ó. Você vai deixar aí todo o tempo. Vai estar deixando na sombra. Num local totalmente escondido. E depois de duas semanas, vai ocorrer a germinação dos brotos. E a germinação das raízes ocorrerá depois de dois meses. Você deixa lá no canto do seu jardim, intocado lá. Guardadinho. Deixa só a terra úmida. Drenagem e furo embaixo. Copo descartável. Que um copo descartável é bem melhor. Porque quando você tiver a sua muda, você só quebrar o copo. E você já tem um torrão. E já fazia o plantio. Então, o vídeo hoje foi isso aí. É bem rápido, simples. Nós estamos querendo só dar uma dica de hoje aí a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês dão o joinha aí. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.